Olá pessoal, muito bom dia pra vocês, hoje é domingão, domingão, não é o do Faustão, mas é domingão, domingo, dia 16 de julho de 2023, né, bom, ontem a nossa live, obrigado pelo carinho de todos vocês que participaram da live, fizeram aquele, né, foi muito bacana o papo, bacana mesmo que vocês participaram, show de bola. Bom gente, vamos aqui para os comentários para a gente começar o nosso vídeo de hoje, primeiro vídeo, em seguida, né, a gente dá entrada na matéria. Nilva Fernandes comentando aqui, bom dia, ela escreveu Mídia Podre, comentou no vídeo Urgente, Moraes é hostilizado em Roma, né, o assunto é esse daqui no momento. Bom, vamos lá, marquei o comentário da nossa amiga Nilva, bom domingo minha amiga, olha só o título da matéria, gente. Saiba quem são os agressores do ministro Alexandre de Moraes, né, tá dando polêmica esse assunto aqui, né, eu fico lembrando, gente, antigamente, né, até Bolsonaro era xingado, era hostilizado, né, enfim, tinha um monte de coisas, era ameaçado e a gente não via ninguém investigar ninguém, é isso que eu chamo atenção, né, não tinha investigação, era considerado direito, liberdade de expressão, enfim, né, inconformismo, mudança da sociedade, blá blá blá, aquela coisa toda, né, mas agora não, agora nós vivemos uma época em que você não pode criticar, tá certo, houve uma agressão física, a partir do momento que há esse tipo de ação, essa ação, ela deve ser repudiada, assim, né, agora a atenção que a mídia tá dando, né, pra isso, é algo assim um pouco absurdo, mas vamos conhecer aqui quem são as pessoas que agrediram, né, o Alexandre de Moraes, verbalmente, e o filho de Alexandre de Moraes, fisicamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sino das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição você vai encontrar a Chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives sempre, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui você já sabe que o seu comentário ganha voz durante a live. No final da descrição você vai ter os links para as nossas redes sociais, o Trends, o Twitter, segue a gente por lá. A Polícia Federal, PF, identificou três suspeitos de hostilizarem o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, STF, no Aeroporto Internacional de Roma, sendo dois homens e uma mulher. Andréia Monaroche xingou o ministro de bandido, comunista e comprado, Roberto Mantovani, filho, passou a gritar e agrediu fisicamente o filho de Moraes. Eu acho que aqui é esse ponto aqui que a coisa perdeu o controle, né, a agressão acho que já não é o correto, já não é viável, né. Já Alex Anata proferiu xingamentos contra o ministro. Roberto também xingou o Moraes. Os três agressores se recusaram a prestar depoimento à PF. O inquérito foi instaurado para dar início às investigações. Durante a hostilização, uma quarta pessoa, identificada como Geovane, tentou apaziguar a PF identifica agressores. Tá aí, gente, a matéria, né, do SBT, tá aí a matéria, né. Bom, é lamentável a parte da agressão, né, como também é lamentável, né, a forma que as pessoas estão sendo punidas por expressar a insatisfação. A parte da agressão tem que ser investigada, tem que ser punida, nada justifica agredir, né, nesse ponto, mas é complexo. Porque quando a gente olha como bolsonaristas eram tratados, ou são tratados ainda hoje, e sequer você vê uma palha da justiça sendo movida. E olha pra esse caso aqui, a gente percebe que há um direcionamento da justiça, há uma utilização quase que pessoal da justiça, né. Mas, enfim, tá aí a matéria, foram identificadas aí as pessoas, e vamos para os comentários aí, né. Como eu disse, agressão, gente, é algo que, infelizmente, a agressividade, fisicamente, eu acho que isso aí tem que ser repudiado, tem que ser contido. Bom, Edmar Tomaz comentando aqui, boa noite, tudo de bom pra nosso Brasil, que Deus abençoe, valeu, meu amigo. Edmar, um abraço, comentou aqui no vídeo. Live política, 15 de julho de 2023, um bom dia, meu amigo. Marcado o comentário dele aqui. Vamos pro próximo, rapidinho. Marcos Constantino, grande Marcos. Lula tem que ser preso urgentemente, esse homem tá irado com a população brasileira. Esse homem tem que ser avaliado pelo psiquiatra urgente. Comentou no vídeo. Estados Unidos investiga Brasil após Lula acolher militares iranianos no país. Isso aqui não vai dar muita dor de cabeça, viu, meu irmão. E finalizando, Lourdes Camens, tava na nossa live ontem e comentou aqui, isso daí só piora mais ainda a situação, ainda mais combustível para a esquerda. Comentou aqui no vídeo. Urgente, Moraes é utilizado em Roma. Pior que a agressão gera essa, né? Se fosse uma agressão contra um bolsonarista, não teria problema. Agora, como é contra Moraes, né? E aí, lógico que a esquerda cai de pau em cima disso. Apesar que, como eu disse, né? Eu acho que o protesto verbal tem que ser, né? Eu acho que a pessoa tem que ter o direito. Agora, agredir, não. Agredir fisicamente, eu acho que aí já perde o contexto. Bom, tá aí, gente. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!